Boa noite a todos, em primeiro lugar eu agradeço a Deus por essa oportunidade, cumprimento aqui a mesma pessoa do presidente, Clésio Cardoso, ao prefeito Edilomar, ao meu colega Ailton, o Clemilton, o Adão, o Gisele, o nosso amigo Evandro e nossa amiga Rositran. E também aqui quero cumprimentar o vice-prefeito e sua esposa, todos os secretariados na pessoa do Genival e a comunidade em geral, toda a imprensa aqui marcando presença e a gente só tem a agradecer. Na qual eu cumprimento o Antônio e sua esposa Lindava por terem nos concedido esse espaço para a quarta sessão itinerante, que é uma sessão de grande importância para o nosso povo, o povo do nosso município, é de onde traz toda a comunidade para estar vendo os trabalhos dos vereadores. Que vereador não é para construir, sim para fiscalizar, cobrar através de requerimento ou mesmo ao gabinete do prefeito, reivindicar pela sua comunidade. na qual eu cumprimento também o pessoal do Riacho do Meio, na pessoa do Sr. Luiz, Canto da Mata, Canto dos Morros, Jussara, Ribeirãozinho, Brejão na pessoa do Pedro Lusa e Sr. Antônio Damião, Vajão na pessoa do Erivaldo, Tabuleirão, Matinha, São José na pessoa da Samara, o Sr. Raiz do Jorge aqui presente, o Sr. Neio, nosso amigo André, a nossa querida Fabíola e toda a nossa comunidade, o pai do vice-presidente Clésio e sua esposa, Sr. Marcelo Rodrigues, toda a imprensa que está aqui presente e toda a nossa comunidade. Só tenho a agradecer a cada um de vocês que o trabalho do legislador é isso, é vir cobrar através de requerimentos ou mesmo estar pedindo diretamente ao prefeito pela alguma benefetoria para o nosso povo. Igual o amigo falou sobre os postos de saúde estão sendo recuperados, lajeada a raia e aqui também perto aqui do nosso amigo vereador Reginaldo, também está sendo terno o nosso posto de saúde, o Pacuri aqui, né, Sr. João, você está aqui presente e ele tem, é sabedor dito, né, porque ele está acompanhando de perto esse termo desse posto, que será bem-vindo para toda essa comunidade, não só de lá da localidade, mas assim do Ribeirãozinho, Jussara, Canto da Mata, todos irão ser servidos lá pelo aquele posto de saúde. Então também agradeço a presença aqui da nossa amiga Judite, seja bem-vindo, seja juvenal e toda essa comunidade que se faz aqui presente. Eu só tenho a agradecer a presença de cada um de vocês. E o trabalho do legislador é isso, é cobrar, é fiscalizar, é pedir em prol a toda a comunidade, a todo o povo do município. E isso tenho certeza que a gente vem lutando incansavelmente. Eu vou cada um de vocês pela estrada de qualidade, uma sala de qualidade, uma educação, uma infraestrutura, porque todos vocês, todos nós merecemos. E aqui eu tenho um requerimento, é a pedida aqui do prefeito que venha fazer uma reforma lá na escola Vanderlei Ferraz, na qual eu tive presente com um novo secretário, na qual eu agradeço a presença. Seja bem-vindo. Não é para troca de janela, sim tirar umas paredes lá e colocar uma janela, porque nossas crianças necessitam e merecem. Eu quero fazer uma pedida ao prefeito, ao nosso secretário, que ontem eu fazendo visita e convidando o nosso povo para estar aqui hoje com a gente, eles me pediram novamente que viesse a funcionar a secretária de saúde pela manhã, para facilitar, né? Até a marcação de exame, que às vezes eles aproveitam, pegam uma carona nos ônibus escolares e, ao voltar, a secretaria ainda está fechada. Então, dificulta muito para esse povo aqui da zona rural. Então, o pedido que eu estou pedindo aqui ao nosso novo secretário de saúde e ao seletinho do prefeito, que o ano que vem, venha funcionar a secretaria de saúde pela manhã, para facilitar também para nossos colegas em saúde, que muitas das vezes levam pedido de exames para ser marcados. E esse, com a secretaria fechada, no período pela manhã, dificulta muito. Então, desde já, agradeço a presença de cada um de vocês e que todos têm...